Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto, direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. E eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Amar é lindo. Amar é lindo demais, e o seu olhar brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto, direto ao coração. Fala de coisas de amor. Fala de coisas de amor. Obrigado. 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 É uma roda boa noite, o que me deixou existir para que eles desmentem o perfume de sua amizade. Você, mãe, como Maria, é a mãe do sim, da dor e das alegrias. Parabéns pelo seu dia. A senhora é a senhora. Abertura 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Depois de vermos nosso olhar de gratidão e de reconhecimento Queremos vermos nossas preces a Deus E que pela intercessão de Nossa Senhora sejamos ouvir Olha o gesto pessoal Ó Maria, voltai por nós, que intercertei a Deus Ó Maria, voltai por nós, que intercertei a Deus Ó Maria, voltai por nós Ó Maria, voltai por nós Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós E intercertei a Deus por nós E intercertei a Deus por nós Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós Mãe, voltai por nós Mãe, voltai por nós Olhar para as mães doentes ou com alguém doente na família E intercertei a Deus por nós Todo mundo junto Todo mundo junto E a luz para a vez Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós Ó Maria, voltai por nós E intercertei a Deus por nós E intercertei a Deus por nós E intercertei a Deus E intercertei a Deus por nós Mãe, voltai por nós Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NENSA TERRA A CIDADE NO BRASIL 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 DAI-NOS A BENÇÃO Ó MÃE QUERIDA NOSSA SENHORA APARESCINA VIVA NOSSA SENHORA APARESCINA CADREIRA DO BRASIL VIVA NOSSA SENHORA APARESCINA VIVA NOSSA SENHORA VIVA NOSSA SENHORA VIVA NOSSA SENHORA VIVA NOSSA SENHORA APARESCINA VIVA NOSSA SENHORA NOSSA SENHORA data A CIDADE NO BRASIL OS ME skincare O preparo POR EXPASSE O preparo POR UHIL IN DYE Ê Viva essas crianças que matam de nada, ajudaram de todo o perigo, guardando o seu mando, principalmente com o vício da maldade e da construção. Viva! Viva! Vamos nos dar um pouquinho a resposta. Abençoa a mãe das famílias, amém. Abençoa a mãe, a minha também. Não pode me dizer? Abençoa a mãe, as famílias, amém. Abençoa a mãe, a minha também. Abençoa a mãe, a minha também. Abençoa a mãe, as famílias, amém. Abençoa a mãe, a minha também. Muito obrigada. Abençoa auxweio. Me ajudeu a me abraço, guiar para a minha basicada, a que eu inventei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Põe a sobrinha em suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande é a procissão A procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino 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 Cuida de mim Metro a mil Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do que teющie Do meu destino Do meu destino Obrigado.